Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, o segundo vídeo do dia, a gente tem umas notícias meio tristes aí pra dar. Algumas coisas mudaram no jogo, algumas coisas que a gente não gostaria de que acontecessem, aconteceram. E como é de padrão, toda autorização eles estão mexendo nos acessórios do jogo, tá? E uma coisa que eles mexeram foi na descrição de vários desses acessórios e arrumaram alguns outros que não estavam funcionando tão bem, tá? Os acessórios nas Snipers, eles continuam bugados, as fitas continuam bugadas, então não foi consertado isso, mas de resto, eles consertaram praticamente todos os outros. Porém, eles mexeram na descrição de alguns acessórios. Aqui esse lanceiro Cavalaria, que era uma boa opção pra Submachines, agora ele não tá dando mais o que ele tava dando de vantagem e ele só tá dando a veículo. É uma boa opção pra quem quer destruir um veículo, mas agora ele já não fica mais tão útil quanto ele era antes. Então, tem que ver aí, tem que testar em alguma arma se você usava esse cano, tem que trocar nas Submachines, porque é muito importante você ter um alcance de dano. Acho que ele melhorava 15% também o alcance de dano das suas Subs. Enfim, o grande foco do vídeo nem é esse, o grande foco do vídeo é a FAQ, tá? Deixa eu colocar uma camufagem mais bonitinha aqui pra ela. O grande foco do vídeo é a FAQ. Eita, pega, mudou. Ué, o reativo aparece em cima do Gold? Enfim, eles mudaram isso também. Acabei de descobrir. Mas, cara, a classe que eu gostava de usar, a melhor classe, na minha opinião, era com o Eliminação 20.3 polegadas. Esse cano era o melhor disparado, na minha opinião, porque ele te dava uma mobilidade muito grande, te dava Bullet Velocity e te dava alcance de dano efetivo. Então, era muito bom, era o que eu usava. E ele foi nerfado, rapaziada. Foi muito nerfado. E agora ele não dá mais o Bullet Velocity. Isso vai impactar muito na FAQ. É, vai impactar bastante na FAQ. Não só isso vai impactar na FAQ. Vou mostrar outra coisa que vai impactar na FAQ. Mas esse é um dos pontos principais que vai impactar na FAQ. Então, agora vai ter que rever qual o cano melhor pra se utilizar na FAQ. Poderia ser utilizado o segundo, mas agora ele também não dá alcance de dano. Então, a gente tem que testar aqui pra ver qual vai ser o melhor cano pra usar. Talvez esse aqui, talvez esse aqui, eu não sei, eu realmente não sei. Pode ser que seja esse, pode ser que seja esse. Porque Bullet Velocity, Velocity Projeto, é muito importante. Principalmente se você quer combar ela com uma Sniper. Então, essa aqui era a melhor combinação pra ela com uma Sniper. E ele foi nerfado. Então, a gente vai ter aí sérios problemas com isso. Mas não só isso, rapaziada. Eu vou trazer pra vocês, então não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer pra vocês a nova melhor classe de FAQ. Eles não nerfaram dano nela em geral. Então, ela continuou sendo boa. Então, a gente só tem que ver aí se a gente vai achar algum outro acessório que deixe ela tão boa quanto antes. Mas, a gente teve outro nerf e esse sim, eu acho que vai ser um pouco mais chatinho. Eles corrigiram o tempo de ADS da FAQ no acessório carregador rápido de rajada. Agora ele tá demorando 50 milissegundos a mais pra mirar. Eu acho, eu acho, tá? Não tenho certeza. Que era em torno de 350 milissegundos e passou pra 400. Então, aumentou um sétimo aí do tempo de sprint out... Do sprint out... Não, desculpa. Do tempo de ADS. Então, ele aumentou o tempo de ADS, que é o tempo pra você apontar a mira. Em 50 milissegundos, um sétimo de acréscimo aí no tempo de ADS. E isso realmente, pra quem joga rushando, vai fazer uma boa diferença. Então, eu não sei qual que é o tempo que o 50 padrão ele deixa. Mas esse aqui tá aumentando 50 milissegundos. Tem que esperar a galera fazer testes, tá? O pessoal J-God, o Exilus Vace e até o pessoal da True Game Data fazer os testes pra ver quais são os novos tempos. Quais são os melhores canos. O que realmente tá fazendo cada coisa. Mas teve esses nerfs silenciosos aí. A M16 também foi muito impactada por isso aqui. A questão é que é diferente pra cada arma, tá? Não é todas as armas com cada acessório. Tem a mesma diminuição, o mesmo acréscimo. As armas funcionam de maneiras diferentes. Então, os acessórios reagem de maneiras diferentes. Os mais impactados foram a FAQ e a M16, tá? Então, a M16 tomou um nerf de ADS. A ALG tomou um nerf de recuo. Isso aí tava nos patch notes. Mas, então, mudou muita coisa, cara. A gente tem que testar, tem que ver o que tá funcionando. Se você usava a sua Mac 10 com o segundo cano, vai ter que trocar. Se você usava a FAQ, como eu, com o último carregador e o penúltimo cano, vai ter que trocar. A gente vai ter que dar uma mexida, vai ter que ver o que tá bom. O que realmente vai funcionar pra arma agora. É muito teste, é muita coisa pra gente fazer. Eu tô em live lá na Twitch. Então, mano, não esquece de passar lá na Twitch. É twitch.tv barra Savitz. Tá rolando sorteio de controlo lá no meu Insta. Então, vai lá participar do sorteio de controlo também. E vamos ver, cara. Vamos ver qual arma vai substituar a FAQ. Se a FAQ vai continuar boa com outros acessórios. Mas, enfim. Foi um nerf aí na FAQ. A gente esperava vir um nerf. Não veio nos patch notes. Até me surpreendeu. Mas eles realmente nerfaram ela nos acessórios. Então, agora a FAQ tá um pouco mais lenta. Era uma arma muito boa. Muito boa de se usar. Era praticamente uma submachine. E agora a gente vai ter que testar pra ver o que vai funcionar. Então, vamos ver. Let's go. Vamos testar aí. A gente tá aí pra isso. Também teve algumas outras mudanças em game aí. E eu acho que... Mano, eu gosto de mudanças. Pra ser sincero, eu não gosto que eu não fico estagnado. Eu queria, de verdade, o que eles fizeram com o Cold War agora. Eles mudaram mais de 15 armas, velho. Então, eles mexeram em muita arma. Tem muita coisa nova no Cold War. E eu gostaria que isso tivesse vindo pro Warzone também. Porque, sinceramente, eu gosto muito do meta mais aberto possível. Do meta mais variado possível. Porque, às vezes, cansa de jogar sempre com a mesma arma. Então, é bom, cara. É bom você dar uma variada. Já teve meta de Kilo. Já teve meta de Origin. R9. FAD. Tirando os metas muito quebrados. Os outros metas eram legais, cara. É legal você variar a arma. É legal você... Teve o meta da M4. Teve o meta da MP5. Teve muitos metas. E eles vão acabar mexendo nas armas. O que é normal e é aceitável. Porque o jogo, ele te dá 40, 50, 60... Não sei quantas armas são. Acho que são 60, 70. Sei lá. Armas pra você. E a gente acaba jogando sempre com uma ou duas. Então, eu gosto dessa mexida. Eu gosto dessa chacoalhada. Pra gente testar. Ter motivação pra entrar no jogo. E testar novas armas. Jogar com novas armas. Às vezes, é a nossa queridinha. E ela vai embora. Então, é triste. Mas, fazer o que faz parte do jogo. Eu gosto dessa dinamicicidade que o jogo dá. Então, é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. A FAQ foi nerfada nos acessórios. Assim como algumas submachines. As snipers do Cold War também não tiveram a fita ajustada. Eu acho que é o único acessório que tá bugado ainda. As fitas das snipers. Mas, enfim. De resto é isso. Vamos ver. Esse aqui era o meu setupzinho da FAQ. Eu vou ter que trocar isso aqui. Provavelmente eu vou colocar esse carregador um pouco mais lento. E vou... Eu acho que... Eu acho, tá? Eu não sei. Eu não fiz os testes. Mas, eu acho que o setup vai ficar dessa maneira. Porque eu preciso bastante de velocidade de projéteis e alcance, né? Então, é uma coisa que eu vou ter que ver. Vou ter que esperar o pessoal fazer os testes. Pra ver quanto realmente influencia em cada uma das armas. Mas, é isso, mano. A AUG mudou. Não sabemos se ela mudou o recuo com as empunhadoras. Não testaram ainda também. Mas, aparentemente, tá tudo normal com as empunhadoras. Mas, vamos ver se ainda vai continuar sendo a melhor empunhadora pra usar. Enfim. Tem muita coisa pra gente ver. Brota lá na Twitch. Eu vou estar testando meta novo com vocês. Amanhã tem videozinho sobre movimentação de safes finais. Se não surgir a necessidade de trazer nenhuma outra coisa de FAQ ou AUG. Eu trago um videozinho de movimentação de safes finais. Vou ficando por aqui. Um beijo. Muito obrigado pela companhia de todos. Não esquece do sorteio lá no Insta. Não esquece de me seguir lá na Twitch. E se você tem Amazon Prime, velho. Você pode dar um sub grátis todo mês lá na Twitch pra mim. Ou pro streamer que você gostar. Então, é R$9,90. É super baratinho. Você tem acesso às vantagens da Amazon, que são os filmes e as séries. E você acaba ajudando a gente de graça todo mês lá. Então, mano. É só brotar lá. Que se tiver alguma dúvida, vai lá no chat. As lives rolam de tarde e de noite. Então, vai lá no chat. Digita exclamação tutorial prime. Tudo junto. Que o bot te manda uma mensagem. Ou pergunta pra algum mod. Que eles sempre vão estar dispostos pra te ajudar. Fechou? Beijos. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.